Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bia Brumatti, interpreta Luísa em Noviça Rebelde Musical e eu não preciso nem falar onde eu tô, né gente? Estamos aqui no Teatro Riachuelo e vocês vão conhecer um pouquinho mais os bastidores então vamos bisbilhotar um pouquinho? Vem comigo! Agora eu estou aqui na House Mix, que é tipo uma baladinha mesmo, que tem luz, tem som, tem tudo Estamos aqui com o Plínio, que é ele que cuida do nosso LED Pra quem não sabe, gente, a nossa peça tem LED E o que é o LED? Conta pra gente, Plínio Então, o LED é como se fosse uma televisão gigantesca onde as animações, né, feitas pelos animadores aparecem e é muito legal porque ele, diferente da projeção, ele emite luz, né, pra gente então tem um brilho muito profundo, tem muitos pixels também, em 4K então tem uma profundidade, riqueza de detalhes muito interessante que dá essas sensações quase de realidade Exatamente, quando você tá assistindo da plateia, sem dar muito spoiler quando a Maria chega na casa dos Von Trapps, assim, é unânime, a plateia inteira faz porque não tá pra saber se é uma casa de verdade, se ela tá ali, se é LED é uma loucura, gente, é muito real Muito obrigada, Plínio De nada! E vamos arrastar hoje Agora estamos aqui com quem, com quem? Joy Lovers! Joy Lovers! Toda a operação é feita pela mesa, lá dentro a gente tem um monte de caixa de som que faz o retorno da orquestra pra vocês a gente tem 14 músicos, a gente tem surround que dá uma dimensão a mais pro som, assim, né então a gente consegue direcionar, tipo assim, ah, o Rolf vai tacar uma pedra lá, então o som da pedra sai de lá, sabe então isso é muito legal, essa experiência sonora, né E isso aqui só dá pra ver daqui, né, então tem que vir aqui conferir Muito obrigada, Joy Lovers! Gente, esse é o nome do fandom dela, tá? Então vira em Joy Lovers, eu já sou Isso, é E você, vai virar quando? Já fiz marketing! E vou aumentar pra ganhar três bebês hoje, vem! É isso aí, quero minha voz bem alta Nós vamos conhecer agora a nossa madre superiora, Liseu e a Frau Schreber Mas vamos lá, vem conhecer Oi, gente, com licença, tudo bom? E com as maravilhosas, Ana Lu, Gigi Rangel e Ingrid, mentira, tô brincando Mentira, é que ela é a nossa baronesa, né, as crianças no começo não curtem muito ela, mas tudo bem Aliás, Ingrid, eu vou começar com você Por favor Seguinte, eu sempre te elogiei de como você, enfim, decupa o seu texto, como você traz essa baronesa incrível que a gente não consegue odiar ela, isso aqui, ai, dói, entendeu? Mas, de verdade, eu quero muito saber como que você consegue decupar esse texto e colocar esses cacos, tipo Deus me livre, ah, que você criou e que, assim, ficou pro personagem, entendeu? É da baronesa já Como que você tem essas ideias? Bom, eu acho que tem muito da direção do Charles de dar liberdade pra gente conseguir estar à vontade, né, durante o processo dos ensaios De ter um parceiro como o Pedroca também, que traz ideias, eu vejo ele e falo, ah, poderia ser assim, assado Então é uma construção conjunta e também o número de ensaios, né, a gente ensaiou bastante Então a gente vai ficando à vontade com o texto, vai decupando, vai entendendo ali os subtextos, o que não tá sendo disto no texto A gente pode ir contando quantas vezes eu falo texto nessa resposta Inclusive, uma curiosidade que não tem a ver com a sua pergunta, com parênteses, eu tô vestida de freira Porque na abertura eu passo como freira Aliás, eu quero ver quem vier assistir achar a Ingrid ali como freira E falar qual coxia que ela entrou É um desafio pra vocês Obrigada, Ingrid Maravilhosa Xixi! Olá! Xixi Rangel, a sua Anastácia, mas a minha Lizel Seguinte, eu quero saber, como que foi esse processo de audição da Lizel e como que é ser, tipo, a criança mais bagunceira? Essa parte da criança mais bagunceira eu vou deixar pra Luísa, né, que é... Como assim? Coloca essa A, com escala não sei o que, não, Luísa É, com certeza Mas eu acho que o processo de audição foi muito tranquilo É, eu acho que a produção da MB e a Aventura deixam uma audição muito confortável pra gente Não é aquele clima, assim, tenso Lógico que existe a tensão de audição Mas é uma banca que eu já conhecia É uma galera que já trabalhou comigo Então foi muito tranquilo, assim Tava nervosa, mas foi muito legal E a gente também trocou com vários candidatos, né, fazia cena com todo mundo e tal Então foi um processo bem legal E foi isso Seguinte, se você pudesse ser qualquer outro personagem de Novo Ser Rebelde Qual que você seria? Eu acho que Maria Porque eu acho que é um personagem muito interessante E seria, tipo, um desafio pra mim Então, noviça Tamo junto também Obrigada, Gigi De nada, amor Agora vamos pra ela A nossa... A nossa querida, maravilhosa, madra superiora Que ela não encontra as crianças, mas a gente encontra a Ana Lu E é isso que importa Seguinte Gigi, eu vou sentar aqui na sua cadeira rapidão Pra poder falar com a Ana Lu Ana Lu, seguinte Dona da voz mais poderosa desse Brasil É exatamente isso que eu quero saber Como que você consegue ter essa potência de voz? É bizarro Até sem microfone não dá pra te ouvir Como é que é possível? Cara, não sei Eu acho que todo mundo nasce, obviamente, com o seu materialzinho E a gente vai aperfeiçoando, né, durante o tempo Então, eu acho que eu estudei, obviamente, bastante Pra conseguir fazer esse repertório da Madre Que é um repertório difícil, né? E acho que o grande desafio era imprimir realmente uma maturidade Uma idade maior que a minha, né? Porque a Madre, se a gente pensar, ela deve ter uns 50, 60 anos Eu tenho 37 Então, acho que esse foi o maior desafio Achar um lugar da voz mais grave pra falar Mas na hora de cantar, não perder isso E ter o impacto que precisa ter, né? Então, foi trabalho Exercício e acho que faz muita diferença A quantidade de ensaio Porque a gente vai criando resistência Prática E você vai entendendo onde você pode dar menos Pra nos momentos que você tem que impressionar Poder ter... Exatamente Poder estar pronta pra soltar a voz, né? Você falou também sobre essa questão da idade Sim Como que você faz essa caracterização da Madre? Porque assim, minha mãe mesmo falou Quando você coloca aquele óculos Quando você saiu, ela falou Gente, pera É aquele canal, não? Como assim? Porque você fica muito diferente no palco Você realmente consegue imprimir uma Madre superior de respeito Como que você faz isso? É engraçado isso, né? Porque a maioria das pessoas Primeiro, não reconhecem quando eu saio, né? Porque realmente acreditam, assim Que é uma senhora E a segunda é que as pessoas ficam surpresas Que não tem uma maquiagem, assim Não tem, tipo... Um óculos É um óculos e o hábito E o meu trabalho de atriz, né? Então, acho que, obviamente O hábito por fechar o rosto, né? Então, não mostra um cabelo A roupa, ela cobre o meu corpo Então, não marca Não tem silhueta, né? Então, acho que isso já ajuda O óculos dá uma seriedade E aí, essa postura Ou eu tento fazer meus movimentos mais lentos Não ter tanta agilidade E aí, entra o trabalho de corpo O trabalho de voz O trabalho de atriz, né? E aí, acaba que dá certo No final, ninguém acredita Que impressionante Ninguém me reconhece Quando eu saio Todo mundo vai ganhando Parabéns, eu assim Gente, eu contei isso Eu sou fofinha Só eu Obrigada, senhora Obrigada Arrasando muito E aí, entra o trabalho de voz E aí, entra o trabalho de voz E aí, entra o trabalho de voz